É um experimento social, você deve conhecer, Breno, né? Um experimento social em que colocam, entrevistam crianças e colocam na frente da criança uma boneca, uma boneca mesmo, uma boneca branca e uma boneca preta. Daí eles perguntam para a criança qual que é a mais bonita. É a branca. E eu, agora, o impressionante é que as crianças pretas dizem que a mais bonita é a branca. Mas o pior desse experimento foi que, que me impactou pra caramba, é quando perguntaram para as crianças, assim, qual das duas é a mais honesta? A branca. Cara, não tem como você dizer. Tá incutido isso. Tá incutido. Mas não só a branca dizia, mas a preta dizia que a honesta era a branca. E quando perguntavam pra preta com quem elas pareciam, ela apontava pra preta. É. Então, ao mesmo tempo, ela tava falando que ela era desonesta. Exatamente. Olha o que é colocado na cabeça, né? Só que isso é tão imperceptível, né? Porque ninguém aponta pra isso, né? Graças a Deus, esse movimento tá começando a abrir a cabeça das pessoas. Isso é terrível pras crianças. Porque uma criança preta já cresce se sentindo inferior, sentindo que não consegue, que ela não é honesta, que ela não tem ética, que ela vai precisar conquistar tudo isso. Com muito mais esforço. Ela sai de um lugar menor, né? Muito mais pra trás. Muito mais pra baixo. Ela sai de uma dívida. É, daí a gente fala assim, não... Eu nasci devendo, né? Eu nasci... Tem gente que fala, nossa, eu nasci criminoso. É. Meu Deus. Eu tenho que provar... Eu tenho que provar o tempo inteiro que eu não estou fazendo nada de errado. Eu tenho que provar que não, pra daí eu começar do mesmo status. É isso. A gente vê nas abordagens policiais, né? Que é diferente com adolescentes pretos ou brancos. Sim, sim, sim. E uma loja fazer compra, as pessoas relatam, as pessoas pretas relatam que os vendedores já olham mesmo que você esteja demitido. Tem código. Tem código entre os vendedores. Tem, isso é bem comum. E normalmente quem te segue na loja é o segurança preto. O preto, é. Isso eu acho que é o mais doloroso, assim. Porque eu, direto, eu não posso... Se eu tiver de mochila, eu não posso entrar num shopping. Meu Deus. Mas se eu estou com a minha mãe, é legal, né? Porque minha mãe é branca. E minha mãe é branca do licor. Daí ela te avaliza. Ah, não, porque daí ela é dona. É como se fosse isso. Nossa, não vai acontecer nada porque tem uma pessoa. Meu Deus, né? Não vai acontecer nada porque tem uma pessoa.